O Eduardo Bolsonaro ficou simplesmente o dia inteiro dando xilique em rede social, dando o faniquito. E ele pode dar o xilique, pode dar o faniquito que ele quiser, que ele não vai dar o faniquito como o Carluccio dá. Por isso que a gente gosta muito mais do Carluccio do que dele. Por isso que Bolsonaro gosta muito mais do Carluccio do que do Bananinha. Tanto que o Bananinha nem compôs ali da rachadinha. Porque ninguém na família Bolsonaro dá o faniquito como o Carluccio dá. E a gente adora ver esses faniquitos que o Carluccio acaba dando. Mas o Bananinha praticamente já jogou a toalha, já começa a ensaiar ali o seu discurso em derrota do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro vai perder, todo mundo sabe. As pesquisas que saíram recentemente mostram essa derrota. As pesquisas que saíram recentemente também mostram que o apoio dos evangélicos não é suficiente para o Bolsonaro vencer as eleições. Ele é considerado o pior presidente da história. E apostar no antipetismo como o Bolsonaro está apostando pode não ser suficiente. Porque o antibolsonarismo, segundo os dados da pesquisa do Datafolha, são muito maiores do que o antipetismo. Lula é 51% da população brasileira. O vê como o melhor presidente da nossa história. Enquanto o Bolsonaro é visto por apenas 20%. Ou seja, a população brasileira é muito mais antibolsonarista do que antipetista. E para piorar, o Olavo de Carvalho já está querendo pular fora do governo. Falou que não era guru, falou que não tinha nada a ver com o Bolsonaro. Mas na entrevista ele já mostrou ali todas as incongruências dele. Porque ele apoiou sim o governo Bolsonaro. Ele inclusive indicou ministros. Vamos conversar tudo isso, mas eu quero convidar você primeiro a ser inscrito lá no canal de lives. Agora nós temos um canal de lives. O link está aqui na descrição e também no final do vídeo. Já ultrapassamos 400 inscritos. Vamos chegar aos mil inscritos até o final do ano. E a nossa primeira live vai acontecer no dia 1º de janeiro. Muitas novidades para o ano de 2022. Teremos conteúdos lá, espero que diários. Então venha logo fazer parte dessa nova experiência aqui no YouTube. Mas o que está pegando com o Bananinha? Por que ele está todo xiliquento? Bom, tem muita coisa acontecendo com a família do Bolsonaro. Primeiro está rolando a aliança do Lula com o Alckmin. E isso está tirando o sono dos bolsonaristas. O pessoal lá da Jovem Pan, eles já não sabem mais o que falar. Porque tem um tilt na cabeça do Augusto Nunes e de toda aquela galera. Porque eles ficavam elogiando o Alckmin, né? Na época que o Haddad era prefeito de São Paulo. Eles elogiavam o Alckmin, agora o Alckmin está com o Lula. E o Alckmin vai ser o vice do Lula. Pessoal, não tem como. O Alckmin não pode mais voltar atrás. Ele está num caminho sem volta. E essa chapa vai acontecer. E o pessoal lá da Jovem Pan fica esperneando. Não sabe mais o que falar. Não sabe. Eles estão desesperados. E esse desespero passa para a família do Bolsonaro. Principalmente para o Bananinha. Porque ele é o mais banana de todos. E mostrando os resultados da data folha do IPEC. É para se desesperar mesmo. Porque o medo da família Bolsonaro não é perder a eleição e ser humilhado. Porque o Bananinha, ele vai vencer as eleições. Ele vai conseguir novamente ser deputado federal em 2022. Ah, mas o bolsonarismo já passou. O antipetismo já passou. Tudo bem. Tudo pode ter passado. Só que o Eduardo Bolsonaro, ele teve 1 milhão e 800 mil votos. É voto pra caramba, cara. Se ele perder 50% disso, ele tem 1 milhão de votos. Então assim, se ele perder mais um pouco, ele tenha 500 mil votos. É muita coisa. Muita, mas muita coisa. E faz com que o Eduardo Bolsonaro acabe sendo eleito no ano que vem. Mas eles têm medo da prisão do pai. Esse é o grande questão. A grande questão que está em voga para 2022. Vocês acham que é brincadeira que eu falo isso? Mas não é, pessoal. Não é brincadeira. O Flávio Bolsonaro, inclusive, já deu uma revelada aí. Soltando em algumas entrevistas. Ele falou que ele tem medo de que haja aí uma perseguição jurídica caso Bolsonaro perca as eleições de 2022. Perseguição jurídica contra ele, Flávio. Porque nós sabemos que o lance das rachadinhas do Rio de Janeiro não é simplesmente um crime do colarinho branco. Você sabe muito bem disso. A rachadinha do Flávio Bolsonaro é a ligação de toda a família Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro. Porque, como vocês bem sabem, duas contas administradas pelo Adriano da Nóbrega eram abastecidas com o dinheiro do Fabrício Queiroz via rachadinha. Então, Bolsonaro está, sim, em maus lençóis. Tá bom, pessoal? E há esse desespero todo do Eduardo Bananinha. E ele falou o seguinte, olha só. O objetivo da terceira via... Ele falou isso no Twitter. O objetivo da terceira via, chapa-tennis, não é se eleger, mas sim tirar votos de Bolsonaro para derrotá-lo. Peraí, tirar votos de Bolsonaro? Só é estupidez que o Bananinha está falando. Eu quero que haja um teste de alfabetização para que o Eduardo Bolsonaro possa provar que ele é alfabetizado. Porque ele fala muita groselha. Fala muita groselha. Que voto de terceira via? Onde está essa ideia de voto de terceira via? O Bolsonaro não está na terceira colocação. O Bolsonaro está na segunda posição. Ou seja, o Bolsonaro está indo para o segundo turno. E o Bolsonaro, hoje, não é a terceira via que tira a voto do Bolsonaro. O Lula está vencendo no primeiro turno. Então essa história de que terceira via tira a voto do Bolsonaro é balela. É balela. Tiraria voto se o Bolsonaro estivesse na terceira ou na quarta posição. Mas ele não está. Ele não está. E o Lula está liderando as pesquisas porque o Bolsonaro é um incompetente. Porque o Bolsonaro, ele nega os imunizantes. Ele não quer que as crianças sejam imunizadas. Ele jogou o país para um caos econômico. Jogou o país para um caos social. Jogou o país para um caos sanitário. Nós temos mais de 610 mil mortos pela pandemia. Você conhece alguém que morreu? E essa pessoa morreu por culpa de Bolsonaro porque ele fez tudo ao contrário. E agora ele fica pressionando fica pressionando a Anvisa para divulgar os nomes das pessoas para que eles sofram ataques como sofreram. E a Polícia Federal viu crime naqueles ataques que o pessoal da Anvisa sofreu. Então é por isso que o Bolsonaro está perdendo o Bananinha. Não tem nada a ver terceira via mas o Bananinha, eu acho que até o Bananinha com aquele intelecto de ostra dele ele deve saber que não é porque está lá no Datafolha o Datafolha mostrou a população brasileira ela quer um presidente que combata a fome que combata o desemprego que melhora a economia e o Bolsonaro não faz absolutamente nada disso é por isso que ele está perdendo não tem nada a ver com terceira via Sérgio Moro tem 9% Círio Gomes tem 4% 5% não adianta querer ficar com papagaiada Bananinha a tua batata assou não queira enganar os seus mas eles, os seus apoiadores mas eles se enganam né e se por acaso a esquerda voltar daí culparão Bolsonaro como sempre Bolsonaro fez um péssimo governo o seu pai fez um péssimo governo por isso que ele é mal avaliado o seu pai em vez de estar trabalhando nesse momento está andando de jet ski no Guarujá então faça-me o favor Bananinha baixa a sua bolinha abaixa a sua bolinha porque ela é minúscula a ponto de você nem participar das rachadinhas com os seus irmãos e aí vem o Olavão que é amigo do Bananinha e o Bananinha já que é amigo do Olavo tem que explicar o lance dele de ser sugar daddy do Alan dos Santos porque eles tinham uma relação muito estranha ali o parecer que o Bananinha bancava a permanência do Alan dos Santos ao que tudo indica pelo que as notícias estão mostrando em Brasília e quem ajudou na fuga do Alan dos Santos foi o Bananinha pelo que as notícias também estão mostrando então é uma relação muito estranha que eles têm com essas figuras e também com o Olavo agora o Olavo vem falar agora que o Bolsonaro usou ele como poster boy ah não venha com essa que ele nunca foi guru do Bolsonaro para com isso o Olavo de Carvalho indicou ministros indicou o Vélez Rodrigues para ser ministro da educação depois o Weintraub e depois teve aquele outro lá o Araújo dos dentes amarelos vários e vários foram indicados pelo Olavo de Carvalho ah o próprio Olavo na entrevista ele fala olha meus amigos saíram do governo Bolsonaro tirou os meus amigos do governo então se eram amigos do Olavo quem os indicou? ah Olavo você não engana mas ninguém você pode enganar aí o pessoal que fica lendo as baboseiras que você escreve aí mas pô uma pessoa que tem um mínimo de intelecto não vai cair nessa conversa para o boi dormir do Olavo de Carvalho e está falando que o Bolsonaro já perdeu ele está querendo é pular fora porque o Olavo sabe que a batata vai assar a batata vai assar e outra que sabe que a batata está assando Nizia Magucci Nizia Magucci já está querendo uma vaguinha no Senado já quer uma vaguinha no Senado para que ela quer uma vaguinha no Senado? será que Nizia Magucci está querendo é foro privilegiado para se proteger das investigações contra ela que vão vir? pode ser também pode ser também porque Nizia Magucci não tinha condições de assessorar o governo Bolsonaro durante a pandemia como ela teve porque ela não é especialista em pneumologia ela não é especialista em imunologia ela não é especialista em virologia não ela é oncologista ah mas ela tem um mestrado em pneumologia peraí peraí a pós-graduação dela é num programa de pneumologia mas o estudo que ela desenvolveu é com câncer de pulmão não tem nada absolutamente nada a ver com doenças infecciosas com doenças respiratórias e ela sabe que a batata dela está assando também porque o bolsonarismo pessoal ele está ruindo ele está deteriorando e quanto mais o bananinha geme na internet quanto mais o bananinha dá o faniquito na internet mais as máscaras caem e menos apoiadores eles tem então o bananinha pode ficar aí retweetando capitã cloroquina pode retweetar à vontade porque eles estão fazendo uma campanha contra a imunização de crianças é um absurdo isso e eles acham que eles vão conseguir vencer as eleições fazendo propaganda contra os imunizantes para as crianças esse povo é um povo mal é um povo cruel e eles terão o destino muito em breve no futuro vamos ser calma porque percebam que ninguém mais quer ficar perto dessa gente nem mesmo o Olavo de Carvalho quer ser aliado do Bolsonaro e principalmente do Dudu bananinha que é de fato o mais desprezível de todos os filhos do Bolsonaro que tem que explicar o lance do Alan dos Santos mas não fala esse nome não fala gengivão que eles morrem de medo me siga agora no novo canal de lives Live Professor Leonide o link está aqui na descrição você twitter agora vai aparecer no final do vídeo também twitter arroba profileo oficial instagram canal profileo